Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Ela é nova da minha cabeça, tá conversada, não é preso? A patrocina a putaria, não deixa fã Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher, então vem jogando mulher Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Já falei, olhei nos olhos, declarei e me dei Só o básico pra elas, só esse sim Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita navinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher, então vem jogando mulher Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Já falei, olhei nos olhos, declarei e me dei Só o básico pra elas, só esse sim Quer que o R10 o pinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar